Esse bandido criminoso, ele tinha sim informações, até porque se você perceber no vídeo ali, o bombinha vai colocar o vídeo, pode voltar o vídeo lá do início, bombinha? O assaltante tá lá em cima, debaixo da árvore. Quando ele percebe o carro chegando ali, ó, ele tá na sombra, ele vem com sacos de lixo. Ele finge que coloca o lixo ali, ó, na porta do banco, mas na verdade ele acaba abordando esse homem que chega a esse banco, ele antes de entrar no estacionamento do banco, com 14 mil reais, ele é abordado, o criminoso com uma arma na mão, ele rende o motorista, ele pede pra que o motorista desça, ele conseguiu levar parte do dinheiro, Silvia, porque a gente vai perceber que o dinheiro cai ali no chão, o homem desesperado, a sacola cai no chão, quando ele vai levantar, uma quantia acaba caindo ali fora do pacote, o criminoso fica bastante irritado, chega a olhar pra trás, ele aponta a arma pro rosto do motorista, ele coloca ali num pouco de dinheiro e depois ele vai embora. Então assim, é sim fita dada, isso aí, a gente, claro, não trabalha na polícia, mas já dá pra perceber pela experiência aí, que o bandido estava esperando esse motorista chegar. Ele tá embaixo da árvore, na sombra, não dá pra perceber, no começo do vídeo. Mas assim que ele percebe que o motorista tá chegando, olha lá, tem uma moto lá, ele estacionou uma moto atrás do caminhão. O Maicon acabou de me alertar aqui que a moto ficou lá atrás do caminhão, essa moto que ele fugiu. Mas quando ele percebe que o motorista do carro vermelho, olha lá, a moto tá lá, ele tá lá embaixo, quando ele percebe ele vem com dois sacos de lixo. Para ali, né, como se estivesse colocando lixo, aí acaba abordando o motorista. Essa agência bancária fica ali no Jardim Guanabara, esse rapaz aí é funcionário de uma empresa, teria levado esses 14 mil reais pra fazer o depósito, mas acabou sendo abordado pelo bandido e perdeu o dinheiro aí. E graças a Deus, né, Silvia? Ô, Fred, e ainda bem, eu vou dizer uma coisa, ainda bem que existe um circuito e essa imagem tá excelente, não tá boa não, ela tá excelente. Você vê que tá lá, ó, colorida, é isso que eu falo. Quando você, a nota caindo, o Tayron tá falando aqui, gente, a nota caindo. É, é realmente, até... É, parte do dinheiro caiu ali, ó. Mouco, né, mouco, que não sabe nem fazer, você tem direito. Nossa senhora, olha o dinheiro voando, gente, pelo amor de Deus. Ó, ainda bem que existe essa câmera aí, o circuito, que vai ajudar nas investigações. Você que é empresário, você quer se proteger tendo uma câmera, você tem que fazer um investimentozinho razoável. Se você tiver uma câmera mequetrefe, não vai adiantar, porque você vai levar aquilo, a polícia tem um sistema ali, da polícia civil, que eles se aproximam à imagem o tanto possível, até os quadradinhos. Como é que chama aquilo, Bobinha? Pixel? Como é que chama aquilo? Porque ele tem que dar qualidade da imagem, pronto? Pixel. Pixel, pronto. A polícia tem toda uma técnica, não adiantou nada eu falar pixel, porque você não vai saber nem o que eu tô falando. Mas vai ficar uma imagem boa, mesmo assim, se for ruim a câmera, não tem jeito de solucionar o crime. Silvier, você percebe ali, ó, que ele tá sozinho. É um crime até diferente, porque geralmente eles estão em dois. Um fica dando todo o suporte. Ah, Fred, sei não, viu, irmão? Não, mas ele tá, presta atenção ali, ó. Não, não, eu sei, mas eu digo assim. Eu tô falando assim, aí tem, aí eu não vou falar nada, não vou falar. Nada, porque eu tenho uma sensação, mas às vezes a minha sensação tá errada, então eu vou ficar, vou calar a minha boca, esperar que a polícia resolva.